Tem pessoas que vão me julgar, porque ela não quer ter filho, né? Quando ficar velha, ficar uma pessoa solitária, sozinha. Gente, tem muita gente que tem um monte de filho e quando cresce, abandonam o pai, vão embora, não tô nem aí. E quando eles tão velhinhos, nem sequer se importam, entendeu? Então, eu não pretendo não ter filhos, não. Prefiro ficar sozinha mesmo. E se não tiver ninguém pra me cuidar quando eu tiver velhinha, eu procuro um asilo e vou pra lá, casa dos idosos, né? E fico lá sem problema. Mas eu não quero nenhum problema pra mim, não. Tipo, filho é bom, mas não ter é muito melhor, entendeu? Você ter sua liberdade, eu vou pra onde eu quero, não tem ninguém enchendo o saco. Então, é muito bom, entendeu? É muito bom ser sozinha, assim, sem filho. Mas eu tenho meus sobrinhos que eu adoro, que eu amo, né? Na minha mãe, quando eu chego lá, eu tenho aquele monte de sobrinhos meus lá, brincando. E pensa, tia, pensa, tia. Principalmente na escola, quando eu chego lá, a pessoa pensa, tia, pensa, tia, pensa, tia. Eu te abençoo, te abençoo. É muito, gente. Mas eu amo meus sobrinhos, mas pra mim, no momento... A minha mãe me cobra, ela diz assim. Olha, tá na hora de dar um neto pra mim, não sei o que. Eu digo, não, mãe. A senhora já tem muito neto. Não vai fazer falta o meu, não. É, gente. É muito ruim quando você tem quatro, cinco filhos, e quando eles ficam grandes, eles te abandonam. Eles vão embora. Uns sabem valorizar os pais, né? Fico, cuido. Mas outros não. Um joga pro outro, ah, vai ficar com o papai, ele tá velho. O outro joga pro outro, não. Você que vai ficar, eu tenho minhas coisas, tenho meu emprego, eu não posso ficar. E é muito triste, entendeu? E eu jamais quero chegar nessa situação. Tiro pela minha mãe, porque eu fui a única que disse, vou cuidar da mamãe. E a mamãe teve muita sorte, porque, tipo assim, eu não sou filha lisítima dela, eu sou neta dela. Neta e filha, entendeu? Então, eu assumi uma responsabilidade muito grande. Tipo, eu vou cuidar da mamãe por gratidão, porque ela me criou, porque ela cuidou de mim quando era criança. Não me abandonou, então eu vou cuidar da minha mãe. Agora chegou a hora de eu retribuir aquilo que ela fez por mim, porque a minha mãe comigo era um amor. Mamãe por mim, ela era capaz de brigar com alguém pra me defender. Minha mãe, ela era muito... Ela me amarrava muito. Ela tinha uma gratidão muito grande por mim, porque eu era a única que cuidava dela, que dava banho, que dava de comer. Que tava com ela ali, entendeu? Num momento bons, ruins. Quando ela tava doente, ia pro hospital com ela, ficava lá. Eu fiquei com a minha mãe no tempo do Covid, né? Eu perdi ela nessa época aí, que foi muito triste pra mim. Eu tava com ela lá, enfrentei, entendeu? Não teve medo de pegar a doença, entendeu? Eu foi... Tipo, eu esqueci até que aquilo matava, entendeu? Eu só queria estar com ela ali até o último momento dela. Então, eu acho que é muito raro quando você encontra um filho que se dedica, principalmente adolescente. Eu, com 19 anos, pros meus 20s, eu já cuidava da minha mãe, entendeu? Tipo assim, eu tava com ela ali, direto. E quando você chega numa fase dessa idade, de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, por aí, você só quer saber de curtir a vida, entendeu? E eu não. Eu preferia ficar com ela do que curtir a vida. Vários namoradinhos, outras coisas que eu já tive, né? Relacionamentos aí que diziam pra mim assim. Ah, se tu não vim pra cá pra cidade, então antes termina. Ou tu escolhe eu e a sua... Isso é horrível, isso. A pior coisa, eu acho, de uma pessoa de fazer tu escolher entre o seu pai e sua mãe. Então, eu sempre escolhi minha mãe, entendeu? Então, eu dou graças a Deus hoje, porque eu cumpri uma missão que eu fiz de tudo pra minha mãe. E se Deus levou ela porque era a vontade dele, mas se ela estivesse viva, eu estaria com ela do mesmo jeito. Eu jamais ia soltar a mão da minha mãe, entendeu? E eu trocaria qualquer relacionamento se não estivesse me apoiando ficar com ela. E é isso aí, pessoal. É um desejo meu, uma vontade minha, não ser mãe. Entendeu? Eu prefiro criar meus bichinhos, comer os cachorros, gatos, essas coisas que eles amam a gente imersionalmente, eles não te abandonam. Eles sempre estão contigo, mesmo que você dê uma peia neles, eles voltam pra ficar com você. E é isso aí. É melhor você criar um bichinho de estimação que vai te amar pro resto da vida do que você ter filhos e não te valorizar. E é isso aí.